Música Oi, vocês estão aí? Tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. É verdade. Logo, logo nós vamos estar lá de novo na escola. Nas nossas aulas de artes. Tudo bem? Eu queria deixar para vocês uma sugestão de um vídeo. É um vídeo sobre várias imagens de artistas famosos que pintaram quadros. Fizeram uma metalinguagem. Eu gostaria que vocês conseguissem identificar de quem são essas obras. Eu vou deixar o vídeo para vocês depois, ok? Vai ser divertido. Tchau! 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 Tchau, tchau.